Bala galera, bora galera Vou fazer um som aí pra vocês Desce aí, balaê E vem aqui curtir Junto com vocês Vai lá Oba, oba, oba Mas que lá na sala é minha vez Eu quero passar Do seu gostar E o que eu quero é sambar Esse sambar É visto de maracá Universar Samba de preto velho Samba de preto duro Final de semana Na casa de praia Samba, samba, samba Na manhã, samba Vai pra barato Se vai estar Com a sua triba Em Madugal Bugazinha, bugazinha Bugazinha, bugazinha Bugazinha, bugazinha Só não fizer Bugazinha, bugazinha Bugazinha, bugazinha Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Música 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 Música